Olá pessoal, quero falar para você uma oportunidade de você ganhar dinheiro. Você que hoje trabalha com representação, com distribuição, a Smartop, ela está oferecendo uma oportunidade de você também ganhar dinheiro com seus produtos. Você hoje pode ser um distribuidor da marca Smartop. A Smartop é uma marca e uma empresa que proporciona hoje para a construção civil e inovações. E uma das inovações é a tinta térmica, também a massa polimérica e Smartcal. Smartcal é um aditivo incorporador de ar para a argamassa, tanto de alvenaria como a argamassa para reboco. Além do Smartcal, massa polimérica e também além da tinta térmica, a Smartop também tem uma linha muito grande de tintas, ok? Você pode agora acessar o site, você que deseja ser um distribuidor, isso é para todo o Brasil. Você também que quer comprar como corporativo, você que tem uma construtora e você que vai construir, a Smartop entrega também o produto para todo o Brasil. E se você quiser ser um distribuidor, vou deixar para você o link aqui na descrição desse vídeo e vou deixar também o link para você nos comentários e o contato para que você também possa entrar e você possa ali também tirar algumas dúvidas, fazer algumas perguntas e ver como que é o procedimento para você fazer parte deste grupo Smartop. Ok? Então está aí uma oportunidade nesse tempo de crise para você ser um distribuidor aí na sua cidade, na sua região e ganhar dinheiro com os produtos Smartop. A massa polimérica eu já testei, tem a minha confiança. O Smartcal também testei, vou usar nessa obra que eu estou fazendo aqui em Cabralha Paulista, no estado da Bahia. Beleza, perfeito. Testei também a tinta térmica e consegui uma redução muito grande na temperatura dentro do ambiente. Então são produtos que testei, produtos confiáveis e você pode então ser um representante da Smartop. Beleza? Fica aí uma dica do seu amigo Josias Rodrigues da JR Construção. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!